O filme de hoje é aquele tipo de filme que divide opiniões de cada pessoa que assistia ele. Algumas pessoas acham ele muito arrastado, outras pessoas acham ele muito bom. E cada pessoa tem uma interpretação pra esse filme. Esse filme fala sobre isso, esse filme fala sobre aquilo. Enfim, ele dá um ótimo filme pra se conversar depois de assistido. A questão é que independente de você ter achado esse filme bom ou ruim, ele tá no Oscar. Ele tem os seus méritos, concorrendo a algumas categorias de atuação, enfim, etc. O diretor da Ben já é um diretor com carreira e com renome. Então, do que é que se trata esse filme? Essa é a minha opinião, isso é como eu enxerguei o filme. E você comenta aí qual a sua opinião, se você gostou do filme ou não. E vamos discutir sobre ele hoje. Meio December, ou Segredos de um Escândalo, é um filme lançado em 2023 pela Netflix. E só pra gente se situar um pouco melhor nessa conversa, eu vou ler aqui a sinopse oficial do filme. 20 anos após um romance midiático virar assunto da nação, um casal é colocado sob pressão quando uma atriz viaja até o seu lar para se preparar para um filme sobre o passado deles. Então, essa premissa é baseada num caso real que aconteceu nos Estados Unidos, nos anos 90, se eu não me engano, de uma mulher com aproximadamente 35, 36 anos que se relaciona com um garoto de 13, que estava na sétima série. Então, o filme parte dessa premissa. O filme não é uma biografia sobre esse assunto, mas ele parte dessa premissa para fazer um estudo de personagem. Essa é uma história muito famosa nos Estados Unidos, então praticamente todas as pessoas conhecem essa história. Ela realmente foi muito transformada num espetáculo. Foi descoberta essa relação indevida e essa mulher foi presa e tal, mas ela acabou engravidando esse menino. E aí, enfim, eles tiveram esse filho e quando ela saiu da cadeia eles se casaram. E essa é uma história que ela foi adaptada várias vezes para o cinema, enfim, filmes para a televisão, filmes para o cinema, série, paródias. Acho que até o Adam Sandler parodiou essa premissa com aquele filme That's My Boy, né? Esse é o meu garoto, eu acho que é o nome em português. Enfim, uma história em que os americanos estão basicamente familiarizados. Eu acho que aí a sacada do diretor, ele pega essa história tão comum aos Estados Unidos e decide fazer um estudo de personagens em cima disso. Mas o que é um estudo de personagem? Enfim, muitas pessoas na internet falam esse termo, esse conceito, né? E dificilmente é explicado. É muito comum você ver em canais de cinema as pessoas abordando isso. Mas o estudo de personagem é uma história que você está estudando um personagem. É como se a história não fosse sobre a história, mas sobre aquele personagem. Você quer entender, você quer explicar, você quer transformar aquele personagem no mais crível possível. Então você vai analisar como esse personagem se relaciona com o mundo, como o mundo se relaciona com esse personagem, as nuances dele, os trejetos, o passado, enfim, como esse personagem é lapidado pelo mundo e como ele mexe no mundo. Eu acho que estudo de personagem é esse. Quando você pega um personagem singular ou quando você pega qualquer personagem e tenta ver a singularidade dele, sabe? Tenta ver algo nele. E a história gira em torno do personagem, não de algo comum, por exemplo. Senhor dos Anéis, ele gira em torno de uma missão que eles têm que fazer, que é jogar o anel lá na montanha, de morto, no vulcão. Mas um estudo de personagem, é claro, você pode fazer um estudo de personagem disso, mas já não vai ser no filme, já vai ser um estudo seu. Mas tem filmes que o filme em si é um estudo de personagem. A gente tem vários exemplos disso no mainstream, recentemente, né? Você tem, por exemplo, o Coringa, que ele pega... Como esse cara, que é uma vítima da sociedade, vai sofrendo até ele virar um criminoso, um psicopata, enfim. O filme que ele tomou como base, Taxi Driver, também é um filme de estudo de personagem, né? Como esse cara que já é mentalmente instável e trabalha na madrugada e tá exposto ali a uma... A uma parte da sociedade que é já perigosa, né? Enfim, cafetões e criminosos, etc. Como ele se relaciona com o mundo, como o mundo enxerga ele e por onde vai. Então, é mais ou menos isso, é um estudo de personagem. Ou quando você quer entender ou se fazer entender o que um grupo de pessoas representa. Enfim, a gente vai explicar o porquê... Eu vou explicar o porquê que eu achei esse filme, essencialmente, um estudo de personagem em cima dos três personagens principais. A Elizabeth, interpretada pela Natalie Portner. A Grace, interpretada pela Julianne Moore. E o Joe, interpretado pelo Charles Melton. Então, vamos lá. Primeiramente, o filme, ele pega esses três personagens como base, né? A atriz e o casal que, enfim, teve a sua vida mudada. Começando pelo Joe, que eu acho que ele é o mais escanteado aqui, porque o filme foca muito nas duas mulheres. Bom, o Joe é esse cara que ele teve a sua... A sua infância roubada, né? Ele acabou virando uma parte de um espetáculo e foi vítima de um crime sexual, que foi esse, né? De se relacionar com uma pessoa 20 anos mais velha, você ser de menor e etc. Então, no começo, ele é até aquele cara meio bobo, meio, sei lá, coitadinho. Mas você começa a ver como isso impactou na vida dele, né? Que tipo de adulto ele se tornou. Ele é um adulto, sei lá, 13 anos mais velho que o próprio filho, entendeu? Então, ele acabou se tornando essa figura que teve a infância roubada, né? Tipo, a mãe dele morreu perto de quando isso aconteceu. Ele teve que cuidar do pai dele, agora ele tem filhos, enfim. Então, o filme ele vai te mostrando como esse personagem virou uma vítima, sabe? Como a vida dele acabou. Enfim, a relação que ele tem com a personagem da Grace também é muito estranha. Parece que eles não são um casal exatamente, eles são mãe e filho. E que às vezes, por vezes, ela trata ele como eles tratam os próprios filhos. Enfim, complicado. Saber que o filho dela era colega dele de sala de aula. Então, eu acho que ele vai vendo como é que esse trauma afetou esse garoto. E como ele se relaciona com o mundo hoje em dia. E como o Ed está nesse relacionamento. Porque o filme ele toma, apesar de ele querer entender a cabeça dessa pessoa que cometeu esse crime. E ele realmente pinta a personagem da Grace realmente como uma espécie de vilã. Ele tenta entender por que ele está naquele relacionamento. Como ele leva a vida. Como eles dois tratam um ao outro. Então, eu acho que o filme, em relação ao Joey, está interessado nisso. Em como ele leva a vida depois de tudo isso. Agora que a poeira baixou, como ele leva a vida. O que é que ele tem preso na garganta. Como é que é o relacionamento deles. Enfim, como ele acaba se relacionando com essa atriz também. O quanto ele se sente livre, o quanto ele se sente preso. Como ele lida com os filhos dele. Então, o filme toma um tempo de tela pra isso. Pra mostrar como é a vida desse cara que sofreu esse crime sexual. Bom, a próxima atriz que eu queria falar. Assim, eu vou tentar não dar muitos spoilers sobre esse filme. Porque é um filme recente. Não sei quem assistiu, quem não assistiu. Mas, enfim. Vamos tentar falar agora da Elizabeth. A atriz que faz a Natalie Portman. Enfim, a Natalie Portman está muito boa nesse filme. E ela é atriz. Mas eu acho que ela também é um reflexo. Inclusive, reflexo é um dos temas abordados nesse filme. Tem vários espelhos. Várias imagens dela refletidas com a Grace. Eu acho que, primeiramente. Ela representa um reflexo de nós, público. Porque, antes de tudo, ela é uma atriz que está indo passar alguns dias, né? Algumas semanas com a família da Grace. Pra compor o personagem. Porque ela vai fazer um filme que se trata da história daquele casal, né? Quando tudo aconteceu. Entre 92 e 94, segundo o filme. E aí, o que acontece? Existe uma parte do filme que ela está no teatro. Não, ela está na escola respondendo algumas questões pra alunos, né? Porque ela, enfim, é uma atriz famosa e tal. E é dito, soltada a informação pra nós que estamos assistindo o filme, que ela chegou num ponto da carreira dela em que ela escolhe os personagens. Então, ela escolheu aquele personagem. Ela escolheu retratar aquela abusadora. Então, a gente vê que é uma coisa que parte dela, sabe? E ela explica lá que gosta de personagens moralmente duvidosos e difíceis de entender. O que eu acho que é o próprio diretor falando e tal. Mas eu acho que ela representa também essa curiosidade mórbida ou doentia das pessoas. Tipo, de acompanhar esse tipo de história. Porque essa história é sobre um crime, um crime pesado de, enfim... De você ser uma pessoa maior se relacionando com uma pessoa de menor. E ainda assim, é uma história que todo mundo conhece. Existem vários filmes, existem sátiras, existe em todo. Então, por que que nós sempre queremos consumir esse tipo de história? Não só esse tipo de história, mas histórias de serial killer e o sael do Jeff Damer. Enfim, por aí vai. Por que que nós temos essa morbidade, assim? Por que que a gente vai consumir? Por que que a gente se interessa por essas pessoas? Então, eu acho que a própria fala dela, dessa coisa de se interessar por personagens moralmente duvidosos e tudo aquilo, é uma resposta pra isso. Mas eu acho que ela é um fruto da gente, entendeu? Porque se existe esse filme, existe quem queira ver. Então, por que que ela necessariamente escolheu esse tipo de pessoa pra interpretar em tela? E eu acho que além dela ser esse reflexo da gente, ela é uma personagem um pouco semelhante, assim, a do Cis de Negro, assim, nessa questão da obsessão. Ela começa a ficar o tempo todo junto com a Grace. A Grace até questiona. E fazer perguntas, assim, até que não tem nada a ver. A Grace até pergunta, mas no que isso é relevante? Porque isso aconteceu depois, e o filme é sobre 92 e 94. Ela vai onde a relação deles aconteceu pela primeira vez, né? Nos anos 90, e simula o sexo. Então, ela começa a ir pra momentos muito íntimos da família, tipo, e escolher o vestido de formatura da filha da Grace. Enfim, conversar com pessoas, né? Ou estar em jantares familiares. Então, ela começa a adentrar muito mais do que um nível profissional. Ela quer estar aquilo ali, ela quer ser ela, né? E acho que até o post do filme mostra um reflexo da Grace dividido em duas, né? Eu vou até postar aqui, essa foto aqui. Eu acho que ela diz muito sobre o filme. E o filme tem muito isso também, reflexos ou espelhamentos, no sentido de não ter um espelho literalmente. Mas as duas estarem espelhadas. Tem uma cena que elas estão sentadas exatamente igual. E conforme o filme vai passando, a Elizabeth vai pegando mais três jeitos da Grace, sabe? Um sorriso, as roupas, o tipo de cor de roupa, o óculos, sabe? Na cena final, em que elas duas conversam pela última vez, tá uma igualzinha à outra. Simplesmente elas estão com o mesmo tipo de roupa. E os mesmos acessórios, sabe? A gente sempre tende a ver muito como se a Grace fosse a única vilã. E realmente ela é uma vilã. Mas a gente acaba vendo que o outro lado também é. Porque a Elizabeth, em vários momentos, ela não é mostrada como uma pessoa boazinha. Ela é mostrada como uma pessoa indiferente, gananciosa e manipulativa. Então, por exemplo, tem um momento que ela tá conversando com alguém e quando o cara vai dizer I love you, ou ela desliga o celular e não sente nenhum remorso por isso. Ou ela passa do limite profissional pra conseguir as coisas que ela quer. Ela manipula pessoas, brinca com os sentimentos das pessoas pra chegar onde ela quer, entendeu? Então, enfim, ela sabe e por vezes ela sabe que tá fazendo errado, mas ela faz mesmo assim porque ela quer chegar, sei lá, no nível de perfeição, no nível de réplica, enfim. Não se pode dizer. Outra coisa que eu esqueci de mencionar sobre o Joey é que as pessoas em si parecem tratar ele como uma criança, como essa pessoa que não cresceu. Porque tem até uma cena no final em que ele tá tendo uma interação com a personagem da Elizabeth. E ele pergunta, por que você fez isso? Por que, não sei o que, questiona ela. E ela fala, ah, é isso que pessoas crescidas fazem. É como se ele não soubesse, em vários momentos ela quer explicar pra ele o real motivo, a real situação do que tá acontecendo ali. Enfim, a própria Grace trata ele como se ele não fosse capaz de entender os próprios sentimentos e, enfim, de entender o que tá acontecendo. Ele mesmo é jogado num lugar assim, meio que, enfim, meio infantil, meio borro. E ele já tem mais de 30. Mas é como se dentro dessa relação doentia ele não conseguisse, como se ele não tivesse conseguido crescer mentalmente e como se a própria forma como a relação se dá não permitisse esse crescimento, essa independência, essa transformação de adulto, né? Porque pra uma pessoa fazer isso, ela acha que ela quer que eternamente aquela pessoa seja infantilizada. Então, enfim, ele é esse cara que é uma boa pessoa. Você vê que ele é um pai muito bom, que ele quer um futuro dos filhos, que ele se emociona com a vitória dos filhos e que ele tá ali sendo uma pessoa boa, né? E não só pros filhos, mas pra todos que estão ali em volta. Você vê que ele é uma pessoa doce, mas você vê que ele é uma pessoa completamente focada pros problemas e completamente infantilizada dentro daquela relação. Agora, uma coisa é certa. A personagem da Grace é a mais complexa do filme porque existem muitas coisas ali em volta. Por exemplo, o filme realmente coloca ela em uma espécie de lugar de vilã, mas ele tenta, tipo, ele acaba mostrando lados positivos dela, talvez por querer mostrar que, embora a pior pessoa do mundo tenha qualidades, por exemplo, sei lá, como uma vez apareceu no episódio do Cris, né? Acho que alguém falou assim, ah, mas ele é meu amigo. Aí ele fala, ah, pô, mas Saddam Hussein também tem amigos, né? Ou seja, pessoas ruins também tem amigos e tem amigos por qualidade, né? Assim, pros filhos do Saddam Hussein ele deve ser um super pai, né? Devia ter sido um super pai. Então, por mais que essa pessoa tenha cometido um crime horrível, ela tem uma certa qualidade. E o filme mostra isso, que as pessoas são cinzas. Eu acho que isso é até dito, né? Que, enfim, as pessoas são cinzas. Elas nem são boas nem ruins. Acho que é isso mais ou menos que a Elizabeth fala quando tá falando algumas coisas. Mas vamos lá. Essa personagem da Grace, o que falar sobre ela, né? Nada. Ela é uma pessoa manipulativa. E se você ver a cena que ela tá com a filha dela e a filha dela pega um vestido mais decotado, ela fala assim, pô, você tem coragem de sair assim, morcendo os braços e tal. Ela coloca uma sementinha de segurança na filha e você vê que ela é essa pessoa que é manipulativa e ela realmente tem que ser manipulativa pra fazer o que fez. Enfim, ela cria uma imagem de que a vida deles é perfeita quando a atriz chega. Então, eles estão lá abraçados no pôr do sol e vários amigos em volta. Só que elas se mostram pessoas extremamente instáveis, sozinhas com o Joe. Então, ela toda noite chora por pequenas coisas. Tipo, ela é confeiteira. Uma pessoa cancelou o pedido e ela chorou descontroladamente, como se ela não tivesse controle dos próprios sentimentos. E aí você se pergunta, ela fez isso? Pra manipular o Joe, ela fez isso porque ela é uma pessoa totalmente instável. Você não sabe. Essa personagem, ela é um incógnito, muitas vezes. Ao mesmo tempo que ela fez isso, ela faz aula de arranjos de flores, arranjos florais. Ela tem toda uma vida meio pacata. E o filme ainda reforça isso com um brilho na fotografia, sabe? Tem um blush, assim. Vou até colocar um trecho aqui. E aí você compra essa coisa de vida perfeita. Tipo, caraca, eles passaram por tudo isso, mas tem essa... Conseguiram colocar tudo nos eixos, né? Mas não, porque o Joey não tem espaço na relação. Tem uma hora que eles vão finalmente... Tipo, lá pro final ele vai finalmente falar de sentimentos dele e ela manipula ele completamente e nem deixa ele falar. Ela para e é aí que você tem noção de que ela realmente é uma predadora. Porque ela fala... Ela para e fala pra ele. Foi você que me seduziu. Não fui eu, foi você. E isso é impossível. Uma pessoa de 13 anos seduzir um adulto de 35, 36. Mas ele acredita nisso, de certa forma. Porque foi isso que foi plantado na cabeça de uma criança. Por um adulto, que no caso é ela. E isso acaba sendo um estudo dos personagens. Porque a gente entra na cabeça dessa pessoa e fica o tempo todo se perguntando sobre a Grace. Por que ela faz isso? Será que ela tem consciência dos atos que ela fez, da gravidade? Porque enquanto a Elizabeth pergunta pra outras pessoas, o advogado da Grace na época, o ex-marido dela, enfim, filho, todo mundo vê aquilo como uma barbaridade, né? Tipo, cara, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas pra Grace, tipo, parece que foi a progressão natural da vida, sabe? Ah, se você tá gostando, se inscreve e deixa o like pra mais vídeos como esse. E pra gente continuar essa discussão de filmes, músicas e tudo mais. Sempre tá saindo conteúdo como esse aqui no canal. Então vamos conversar nesse e nos próximos vídeos, tá bom? Enfim, voltando. Eu acho que a cena pra mim mais emblemática desse filme, porque assim, você passa o filme todo se questionando, tipo, por que ela fez isso? Por que ela age assim? Você vê que ela tem um controle muito forte sobre o Joey. Você vê que ela tenta criar essa casca. Por exemplo, uma pessoa que não sabe que é inocente, não vai falar, eu sou inocente. Então, por exemplo, ela fala da... Tá numa cena do banheiro, ela tá falando com a Elizabeth, uma coisa, ah, eu achei que a vida ia ser assim, que os meus filhos iam fazer assim, não sei o quê. E ela fala assim, a Elizabeth, mas isso é meio inocente, né? Pensar assim sobre a vida. E ela fala, mas eu sou inocente. E sai. É como se ela quisesse provar o tempo todo que ela não é essa pessoa ruim que os jornais vendem. Como, sei lá, vários psicopatas aí ficam provando que são inocentes, ficam falando que os atos deles são justificados. Então, você vê que, por um lado, ela tem essa manipulação de querer provar que é uma coisa que não é. Então, ela fala, ah, foi você que me seduziu, eu sou inocente. E aí, na última cena, ela fala assim, na última cena de interação com a Elizabeth, ela fala, ah, meu filho disse que você falou isso, não sei o quê, não sei o quê, eu acho que a violência é uma característica de pessoas inseguras, né? E eu sou muito segura de mim. E coloque isso no seu filme. Então, tipo assim, parece que tudo desde que a Elizabeth chegou foi um teatro ali, parece que toda aquela vida tava sendo encenada pra ela mostrar pra atriz que ela tem uma vida perfeita e isso ser colocado no filme, como uma pessoa, que ela é uma pessoa humana, que, enfim, foi super tudo consensual e tudo aquilo, e que eles têm uma vida feliz e os filhos são na faculdade, não sei o quê. Mas, na verdade, você percebe que isso é tudo meio que uma espécie de teatro montado pra aquilo. Quase irreal, né? E isso é muito marcado a fotografia, que tem um borrado, assim, quase como se fosse de um sonho, de uma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, você acaba se perguntando, será que essa mulher sabe juntar as peças? Será que ela sabe quanto é dois majores? Será que ela sabe o que ela fez? Será que ela sabe o quanto ela roubou a infância desse cara? Na minha opinião, ela sabe. Mas o filme, ele tenta levantar isso. Tipo, ela é essa pessoa manipulativa ou ela é essa pessoa que não tem exatamente consciência do que ela fez, sabe? E de que aquilo que ela fez foi errado e tudo mais, sabe? E por que que ela fez isso? O filme não te dá muitas respostas de mão beijada, mas pra mim é a cena mais icônica que responde o filme inteiro. Quando ela sai pra caçar, isso já fica estabelecido, que é uma pessoa que aprendeu a caçar com os pais, então já fica ela com esse negócio. Ela é uma caçadora, sabe? Ela é uma predadora. E aí, lá pro final do filme, ela sai pra caçar e ela tá assim com a arma, já aponta pra atirar alguma coisa e ela vê uma raposa. E a raposa olha pra ela no fundo dos olhos dela e ela fica olhando pra raposa. E os dois ficam só se encarando, assim. E ela nem tá com a arma apontada, porque ela não pretende ferir a raposa. E aquilo ali, eu acho que é um espelhamento. O filme brinca sempre com espelhos e eu acho que aquilo ali, ele tá botando uma coisa espelhada. Tipo, olha, isso aqui é a mesma coisa. Não é como se ela estivesse olhando pro bicho, ela tá olhando pro reflexo dela. Porque ela é uma predadora, assim como a raposa. E assim como a raposa, na cultura norte-americana, a raposa é muito associada a esse animal astuto, a esse animal que engana, sabe? A esse animal que, enfim, tem uma periculosidade ali, malandra, sabe? Então, eu acho que é isso que o filme quis dizer nessa cena aqui. Beleza, eu te fiz todas essas... E eu acho que o filme, como eu disse, o filme responde todas as perguntas, né? Então, à medida que ele levantou todos esses questionamentos e essas dúvidas sobre a personagem da Grace, no final ele responde. Ela é uma raposa. Ela engana, assim, ela é astuta. E ela é uma predadora. Então, o filme brincou com espelhos o tempo todo. E aí, no final, fica uma de frente pra outra se encarando. Pra mim, aquilo é um espelhamento do que ela é. Ela tá vendo uma espécie da alma dela refletida ali. Enfim. Então, acho que a minha conclusão, assim, realmente, da Grace é isso. Que ela é colocada como uma predadora mesmo. Joey é colocado como esse cara que teve a infância roubada e tá tentando se entender ainda. Ele não se entendeu como gente. Ele não teve uma vida progressiva de gostar de outras pessoas e ir se experimentando. Não, ele simplesmente teve que casar assim que teve idade pra casar com essa pessoa que se relacionou com ele e engravidou dele quando ele tinha 13 anos. Então, o filme vai focar em como é uma pessoa que passou por isso. E a Elizabeth, claro, é essa atriz que vem de fora essa estranha, assim, essa obsessiva essa espécie de parasita que tá obcecada por essa pessoa por esse tipo de personagem que talvez também se vê refletido nela, sabe? Tipo, nessa... Enfim. Eu ia falar do final do filme, mas não vou falar senão vai estragar tudo pra quem principalmente pra quem não assistiu mas é um final com uma espécie de humor ácido humor mórbido, sabe? Que, tipo, você fala Caraca, pô Mas, enfim, o final é muito bom o filme vale apenas ser assistido porque, como eu falei não é um filme, assim, que todo mundo vai gostar algumas pessoas vão ser arrastadas as pessoas vão achar, assim, meio chato ou simplesmente que... Enfim, é um estilo de personagem chato mas, de fato, ele é um estilo de personagem esse filme tá se propondo a isso a analisar três personagens, pelo menos e, claro, a relação deles com os filhos com os filhos que eu nem abordei aqui, né? Mas, enfim, tem outras questões daria outro vídeo falar da relação tanto da Grace quanto do Joey com os seus filhos Enfim, acho que esse filme dá uma boa conversa de bar você coloca aqui o que você achou do filme se você gostou se você não gostou eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo e até lá